E aí galera, tudo beleza? Mas acabei de vir do evento de lançamento da linha Moto G 2019, que incorpora 4 modelos, Moto G7 normal, Moto G7 Plus, Moto G7 Power, que é o novo, o inédito aí na linha, e o Moto G7 Play. Eu estou aqui com o Moto G7 Plus, para falar um pouco sobre ele, contar as minhas primeiras impressões. Vim do evento, estou aqui no estúdio do Lucas Almeida, que é o Tuca Imperial, vocês provavelmente conhecem. A gente vai falar um pouco mais agora sobre esse aparelho, eu sei que vocês provavelmente já viram vários vídeos, mas vocês não viram o meu vídeo ainda, os meus comentários. E o que é que eu vou falar sobre ele? Bom, a gente vai saber agora, né? Não vou fazer um unboxing tradicional, né? Já abri a caixa, porque eu já vim fazendo as primeiras configurações nele, já para conhecer algumas coisas sobre ele, né? Poder rechear os meus comentários sobre ele para vocês. Uma das coisas que eu até fiquei surpreso foi o novo fone de ouvido que a Motorola colocou no pacote de compra. Vocês não estão vendo aí, mas... Não, na verdade eu vou chegar um pouco mais perto aí para vocês visualizar. São fones de ouvido de ótima qualidade, tem um botãozinho, um microfonezinho. Já testei aqui e escutando música através do YouTube, que nem é a qualidade real da música, os graves são muito bons. Realmente a Motorola está de parabéns, pelo menos nesse quesito aí dos acessórios. Também colocou o adaptador para o carregamento Turbo Power, né? De 27 watts, mais potente que os anteriores. Cabo USB, micro USB na verdade. As boachinhas para o fone, a capinha de silicone, né? Que já vem dentro da caixa também, só não vem uma película. Mas é assim mesmo, né? O que é que tem aqui dentro mais? Ah, só guias e maiores instruções. Então vamos agora falar para o aparelho, né? Que tem um destaque. Eu particularmente não gosto de aparelhos de vidro. Sim, a construção em vidro deixa o aparelho bonito, mas não deixa resistente. Se as empresas se fizessem como a Xiaomi, né? Que colocou os aparelhos em vidro, por exemplo, o Redmi Note 7. É de vidro, mas tem uma super resistência. Vocês provavelmente viram vários vídeos aí de impacto. A galera jogando o aparelho no chão, pisando no aparelho e ele de vidro. E ainda assim não quebrou. Então as empresas estão na hora de investir nisso aí também. Então a Motorola colocou o aparelho assim, ficou bonitão com ele construído em vidro. Eu vi lá na loja o aparelho na cor branca, vi na cor vermelha. É um vermelho bem chamativo. Esse aqui é o índico, né? Um azul bem forte. Mas ainda assim é bacana. Outra coisa de destaque no aparelho também é o seu Note em formato de gota. Um detalhe em smartphones que umas pessoas amam, se adaptam. Outras pessoas odeiam, não vê necessidade. Mas ainda assim é uma forma de inovar no design do aparelho. Tem vários formatos de Note agora, né? Tem um formato bem quadradinho, tem um mais retangular, mais largo. Esse aqui é o formato de gota d'água, tem o formato de U. Então é uma forma de inovar, de certa forma, no design dos aparelhos. É bem-vindo, né? Então foi incorporada aqui a sua câmera frontal na parte frontal do aparelho, na parte superior. O seu alto-falante, aparentemente, é aqui na parte superior também, ou é a campanha somente. Ainda não testei pra ver se o alto-falante é na parte inferior ou na parte superior. Vou ver isso agora. Ih, alto-falante estéreo, ó. Em cima e embaixo. Mano, acabei de descobrir aqui, ó. Alto-falante estéreo, tem saída de som na parte inferior e na parte superior. Coisa que a Motorola já não vinha fazendo há muitos aparelhos, né? Desde a versão, desde a quarta geração dos aparelhos da Motorola. Então tem um alto-falante aqui, uma campanha bem ampla aqui. Vou colocar a imagem mais de perto aí pra vocês visualizarem. Então a imagem sai tanto de baixo quanto de cima. Aí a qualidade é muito boa, viu? É, mano, acabei de descobrir aqui. Outra coisa também, que quando eu fiz as primeiras configurações do aparelho, eu percebi que já tem uma configuração ali logo na tela pra você mudar e alterar os ícones, os botões virtuais na tela pela barrinha virtual que fica na parte inferior. Não é semelhante aos aparelhos que foram atualizados pelo Android Pie, né? Porque, por exemplo, quando você muda os botões virtuais pra barrinha de deslizar, o botão voltar permanece nos aparelhos. Já nesse aqui não, não permanece. Então, essa barrinha aqui você utiliza tanto pra votar quanto pra mostrar os aplicativos abertos e também pressionar aqui e ativar a assistente ou jogar pra cima pra... Oi, Anderson, sou sua assistente e estou aqui para o que você precisar ao longo do dia. Você pode dizer alguns destes comandos para começar. Pera aí, epa, tô gravando vídeo, mano. Vocês viram aí, né? Acionei aqui a assistente, se nem vi, já se ousou chamando meu nome aqui, que eu nem me apresentei ainda pra ela. Mas, enfim, outra coisa interessante. Fiz algumas capturas aqui no modo normal, no modo retrato. Eu tive um pouquinho de dificuldade pra focar na imagem. Não sei se é algum problema inicial ou vai vir uma atualização de software. Eu senti muita dificuldade de capturar fotos no modo retrato. Isso se você deixar a imagem um pouco afastada. Por exemplo, fui tirar a foto aqui do Lucas e ficou desfocado. Ficou bem embaçada a imagem dele, onde era pra focar nele e desfocar o fundo. Ficou ao contrário. Então, é um probleminha que quando você pega esse aparelho, você provavelmente vai notar. São só comentários superficiais sobre esse aparelho, pessoal. Porque depois eu vou fazer um review mais detalhado, contando todos os detalhes da câmera, frontal, câmera principal, desempenho do aparelho. Inclusive, esse é o único modelo, a versão Plus, é o único modelo que vem com processadores na Dragon 636. Com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. A bateria dele tem uma redução se comparar com os modelos anteriores. Porque eu esperava que viesse com 3200, mas só vem com 3000. Então, o único aparelho dessa linha que vem com bateria realmente robusta é a versão Power. Então, se você... Ah, eu prezo no aparelho pela bateria. Então, você vai comprar o Moto Power. Ah, eu prezo por desempenho. Você pega o Plus. Ele só não oferece muita bateria, mas oferece bom desempenho, boas câmeras, as melhores câmeras. Inclusive, é o único modelo também que vem com câmera de abertura focal 1.7. Melhor para as capturas noturnas. Inclusive, vou fazer até umas fotos também durante a noite para testar as capturas noturnas dele. Eu sei que muitas empresas ainda faltam trabalhar muito em cima do software das câmeras, dos aplicativos de câmera desses aparelhos. Porque se você reparar, o Google Pixel é um dos melhores aparelhos para capturas noturnas. Mas isso por causa do seu software, por causa do aplicativo. Tanto é que a galera pega o aplicativo do Google Pixel e joga nos seus aparelhos e o resultado é muito semelhante. Então, está faltando isso, né? As empresas trabalham mais em cima do software para melhorar as capturas nos seus aparelhos. Então, é isso, pessoal. São esses os meus comentários até agora, até então, sobre esse aparelho. Vou fazer um outro vídeo antes do review completo, que vocês provavelmente vão gostar. Vou usar um pouco mais dele, para conhecer um pouco mais dele, para vocês aprenderem um pouco mais sobre o aparelho e decidir qual aparelho você vai comprar nesse ano de 2019. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.